Tem um lance de pênalti, que é um assunto à parte, os torcedores estavam até assustados com o Santos sendo beneficiado esses dias pelo VAR. Beneficiado não, foi o que aconteceu. E ontem, obviamente, as coisas parecem que voltaram ao normal. Um pênalti claro, o árbitro não quis olhar, se chamaram e ele não quis olhar, ele assumiu a bronca por ali mesmo, deu uma de Marcio Rezende Freitas em 1995. Pênalti claro. O próprio comentarista de arbitragem, a gente viu muitos pênaltis iguais a esse acontecerem. Então o Santos, ontem, acabou se ferrando na questão do VAR. Tanto que depois o Atlético chega a mais um gol, faz mais um gol, e eles não mostram um lance. É um lance muito ajustado, a Marcio Rezerra que levanta lá, assistente, que seria o segundo gol do Atlético Paranaense. Então, ou seja, eles não mostram um lance, é um lance muito ajustado, eles não traçam a linha, aquela coisa. Ou seja, o VAR sem critérios. O VAR não tem critérios, a gente não entende, você não sabe, é uma coisa, é uma caixa preta, você não tem acesso ao áudio, eles mostram só as imagens que são convenientes. Ou seja, é uma coisa que é o roubo com tecnologia, é uma manipulação com tecnologia. Essa é a grande verdade, minha opinião sobre o VAR é essa, entendeu? E a gente vai continuar seguindo nessa atuada. O VAR, eles vão mostrando alguns resultados, em alguma partida você é beneficiado, em outras você é prejudicado. E aí fala, ah, mas naquela você foi beneficiado. Não é. Um lance de um pênalti, igual aquele de ontem, não pode passar despercebido. Com tecnologia, não pode passar despercebido. Uma coisa é olho nu, o árbitro não vê, que é natural, pode acontecer, ele está encoberto no lance ou tal. Agora, outra coisa é você ter a tecnologia, câmeras de todos os lados, e os caras não se comunicarem, ou se se comunicaram com ele, com o árbitro, ele assumiu. Não existe mais isso, não tem mais espaço para esse tipo de decisão do árbitro. Não tem mais espaço, ah, mas está tirando autonomia no árbitro. Não, não está. Você tem que acabar com um erro. O erro. O torcedor do Santos sabe muito bem o que é erro de arbitragem. 95 e 82. A gente está cansado disso aí. Se ele dá um pênalti ontem, o Santos converte o pênalti, o jogo mudava. O jogo poderia mudar, o Santos estava no melhor momento, naquele instante do pênalti, o Santos estava no melhor momento, na partida. E isso tudo, isso é um lance capital. O lance capital tem que ser revisado, sim, por que não? Então, ou seja, é um outro problema. É um outro problema que ajudou também.